Música Nós queríamos fazer alguma coisa diferente na BAV O Reserve apareceu com a ideia, a gente abraçou e é o que você está vendo É uma festa carioca com tudo que tem de bom do Rio A gente quis prestigiar o Rio e os agentes de viagem que estão aqui Todo trabalho tem que ter uma hora de lazer e aqui a gente trouxe isso E é uma energia maravilhosa da escola Temos aqui os bailarinos ingleses da peça Chicago, eles estão maravilhados com isso Então está sendo 10